O que significa dizer que a tentativa é uma causa de redução de pena que se manifesta na terceira fase da dosimetria? Eu tenho certeza que durante a faculdade você escutou falar isso. Olha, se o crime é tentado, nós temos uma causa de redução de pena. O juiz vai considerar esta situação na terceira fase da dosimetria. Mas vamos apertar a tecla SAP e traduzir isso em bom português. O Instituto da Tentativa está disciplinado lá no artigo 14 do Código Penal, que no seu parágrafo diz Salvo disposição em contrário, pune-se o crime tentado com a pena correspondente ao crime consumado, sendo esta reduzida de um terço a dois terços. Isso não sou eu que estou dizendo, tá? É letra de lei, parágrafo do artigo 14 do Código Penal. O que é que o Código está me dizendo? Ele está dizendo que, na regra geral, se o magistrado reconhece que o crime foi apenas tentado, Ele vai calcular a pena do crime como se o mesmo tivesse sido consumado e lá no final ele vai aplicar um fator de redução de pena de no mínimo um terço, no máximo dois terços. Imagina só que eu pego uma arma de fogo, aponto querendo, desejando matar um desafeto, ou seja, eu estou agindo com ânimos, né, Candy, com notória intenção de matar, eu aponto uma arma de fogo e deflagro disparos em direção a esse desafeto. Mas eu erro os disparos, eu erro o tiro, eu pratiquei uma tentativa de homicídio. O que é que o juiz vai fazer? Ele vai lá, claro, partindo-se da premissa que eu venha a ser condenado, o crime é da alçada de competência do tribunal do júri, partindo-se da premissa que o conselho de sentença, após a sessão plenária, decida pela minha condenação, tá? Eu estou pulando tudo isso e estou partindo da premissa que eu fui condenado. Então o juiz vai fazer o cálculo da minha pena, a dosimetria, usando a seguinte lógica. Se esse crime tivesse sido consumado, o cálculo da pena seria feita desta forma. Ele faz a primeira fase da dosimetria e a segunda fase da dosimetria como se o crime tivesse sido consumado. Ele pega lá no código, pena mínima de 6 a 20 anos, faz as continhas dele bonitinhas. Quando chega na terceira fase da dosimetria, ou seja, quando chega no final das contas, ele diz, mas como foi apenas uma tentativa, por força do parágrafo do artigo 14, eu vou aplicar uma redução de pena. Se esse crime fosse consumado, Geovane pegaria 9 anos de cadeia, por exemplo, mas como é uma tentativa, ele reduz de 1 terço a 2 terços. Ele vai pegar 6 anos, ele vai pegar 3 anos, ele vai pegar 5 anos. Mas alguma coisa vai ter que ser reduzida, usando-se sempre os critérios. A redução mínima da tentativa é de 1 terço, a máxima é de 2 terços. Mas repare que o código penal, lá no artigo 14, diz, salvo disposição em contrário, pune-se o crime tentado com a pena correspondente ao crime consumado, sendo esta reduzida de 1 terço a 2 terços. Por que é que o código diz isso? Salvo disposição em contrário. Porque existem os chamados crimes de atentado ou empreendimento. Diga de novo, PellGG, vou dizer. Existem os chamados crimes de atentado ou empreendimento, que são aqueles crimes que o próprio código, que a própria lei estabelece, que seja o crime consumado, seja o crime tentado, a pena será a mesma. Crimes de atentado ou empreendimento são aqueles crimes que a letra da lei não permite diferenciação de pena, independentemente do crime ser consumado ou tentado. O grande exemplo de um crime de atentado ou empreendimento é o que está tipificado no artigo 352 do Código Penal Brasileiro, evasão mediante violência. Se você pegar o VADMEC e abrir agora no artigo 352, você vai ver que está escrito lá, evadir-se ou tentar evadir-se preso com emprego de violência ou grave ameaça, pessoa que está presa. Se o indivíduo com emprego de violência ou grave ameaça consegue fugir ou ele tenta fugir e não consegue, em ambos os casos a pena é a mesma. Mas isso é uma excepcionalidade. Na regra geral, os crimes tentados têm a pena reduzida de um terço a dois terços. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti